Dezembro e janeiro são os meses mais esperados para as famílias arrumarem as malas e saírem de férias. Esse descanso é planejado e dinheiro reservado para que todos aproveitem, exceto um, e não menos importante, o animal de estimação que às vezes é até abandonado na rua neste período do ano. Daí a preocupação do dezembro verde. O dezembro verde é voltado à conscientização e combate ao abandono e maus-tratos de animais, prática que aumenta neste período de férias e festas, realidade que chama a atenção da população. Existe a campanha do dezembro verde, é uma campanha de conscientização da população, dos tutores de animais, da necessidade de uma responsabilidade maior com os animais. Já é testado isso a respeito de pesquisas, né, que o mês de dezembro é o mês de férias, que inicia as férias, que muitos animais são abandonados pelos seus tutores. No Centro de Controle de Zoonoses de Governador Valadares tem quase 30 pets acolhidos. Quando os animais chegam ao local, é feita uma série de procedimentos, como explica o gerente. Nossa equipe aqui do Centro de Controle de Zoonoses de Valadares, nós temos uma equipe muito competente nessa área aí. Quando nós recebemos essas denúncias, nós vamos até os locais ou também várias pessoas trazem esses animais para a gente aqui. Eles são testados, né, feito exames neles, visualizamos também a questão de maus-tratos ou não. Eles são encaminhados aqui para o canil, quando há necessidade, será feita a castração desses animais. E, posteriormente, eles são colocados nas nossas feiras de adoção de animais que são realizadas periodicamente. No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998. A pena era de três meses a um ano de reclusão. Mas uma nova lei, sancionada em 2020, prevê a punição de dois a cinco anos de detenção. Multa, proibição da guarda, quando se tratar de cães ou gatos. Este sargento da Polícia Militar de Meio Ambiente conta que a corporação faz ações preventivas voltadas ao tema e aplica as medidas, conforme a lei, quando é constatado o crime contra os animais. A Polícia de Meio Ambiente, ela faz as suas patrulhas preventivas para que venhamos detectar alguns animais que possam estar em condições de abandono. Caso seja detectado, procuramos saber quem é o proprietário, para que sejam tomadas as medidas de acordo com a lei. Caso não seja encontrado, esses animais são direcionados às zoonoses. Caso for encontrado o proprietário, é feito as autuações necessárias do crime ambiental e também os animais são recolhidos e direcionados às zoonoses. Para amenizar o problema de abandono, uma das alternativas é a adoção. Devemos ter a consciência que adotar um animal não é qualquer coisa, não é muito tranquilo assim não. Nós temos que ter a responsabilidade que esses animais, eles têm sede, eles têm fome, eles têm as necessidades deles e geram custos. Então, a pessoa que quiser adotar um animal tem que ser o maior de 18 anos, ter aquela responsabilidade com o animal, saber que o animal necessita de um espaço de convivência e de vivência para ele ali. No sábado, haverá mais uma feira de adoção. O evento será na Praça dos Pioneiros, em Governador Valadares, de 8 da manhã às 11. Lembrando que para adotar é preciso ter mais de 18 anos, levar os documentos pessoais e fazer um cadastro no local da feira.